Olá, e aí galera, beleza? Fala aí a respeito da câmera do PlayStation 4, se vale a pena comprar ela ainda hoje, né? Por que comprar uma câmera do PlayStation 4? Bom galera, se você faz live para o YouTube e quer interagir com o seu público, com a webcam, a câmera do PlayStation 4 vai te atender nesse ponto. Vou mostrar para vocês aqui algumas funções que ela tem, o requisito live, né? Vou abrir aqui para vocês verem, ó, configuração da câmera, né? Deixa eu só desativar aqui os comentários na tela, que senão fica ruim de mexer lá. Tá, configuração, ó, localizar rosto, né? Você aperta localizar, olha para a câmera e ela vai te localizar, beleza? Então, você também pode escolher o tamanho da câmera, né? Pode deixar grande e tal, opcional o seu, né? Tem aqui essas opções, chroma key, se você tiver fundo verde, né? Você pode fazer chroma key com essa câmera. Também tem recorte automático, né? Ela tenta fazer uma ideia parecida com a do chroma key, mas eu não acho que seja interessante, entendeu? Não acho que seja legal isso aqui não, fica muito mal feito. E tem a não alterar, né? Se quiser deixar aqui, né? O tamanho, lembrando, você pode deixar o tamanho que você quiser, ou amplo, né? Se quiser que ela fique mais screen, acho que fala, né? A palavra certa, vou deixar grande aqui, né? Já que é para conteúdo de vídeo, eu não acho interessante para live, né? Isso aqui. A não ser que você seja muito bonito, né? E queira se aparecer ali e tal, né? Não é meu caso. Então aqui tem uns ajustes, né? Você pode deixar a imagem transparente, o quanto você quiser e tal. De repente, isso aqui te ajuda, né? Porque algumas coisas que aparecem no cenário do jogo, você vai conseguir ver, né? Fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Então é interessante, né? Vai do gosto de cada um, né? Depende da necessidade, do jogo, por aí vai. Aqui também você pode inverter a câmera, né? Porque eu acho estranho quando o jogo está no meio aqui, aí você está olhando para lá. Vai para o lado de fora da TV, sabe? Se a câmera está na esquerda, você tem que olhar para um lado. Se a câmera está na direita, você tem que olhar para o outro. Eu penso assim, entendeu? Tipo, fica esquisito, mano. Você está olhando para lá, sabe? Vagando no tempo, sabe? Parece que tem que estar com o olho na direção do centro da tela. Eu acho que é mais interessante. Apenas opinião, né? Então tem essas opções, né? Fundo verde, eu não vou poder mostrar para vocês aqui, que eu não tenho fundo verde. Mas se você tiver uma boa iluminação, né? Você consegue fazer o efeito chroma key bem interessante aqui no Playstation, né? Então eu acho que a câmera do Playstation, olha lá. É uma mão na roda, assim, na questão de você poder fazer suas lives, entendeu? Ajuda para caramba. Outro ponto positivo da câmera é que ela tem um microfone embutido, certo? Esse é o ponto que, para mim, ajuda para caramba, entendeu? Por quê? Eu tenho placa de captura, né? Eu faço live e eu preciso com o meu headset, no caso, esteja conectado no computador para mim fazer live, certo? Eu preciso. Se eu conectar ele no Playstation, ele não dá um áudio para live, entendeu? A galera da live que estiver assistindo vai ficar mudo. Então, para mim, a câmera ajuda muito nesse ponto. Por quê? Eu ponho ali o headset no computador, certo? E o que acontece? O meu microfone que está no computador, tanto o que eu uso aqui ou o próprio do headset, não tem como eu utilizar para conversar com a galera da pare, ou a galera que conversa no áudio dentro de um próprio pare de jogo, né? Um áudio criado automaticamente pelo jogo. Então, eu não consigo conversar, entendeu? Então, a câmera, para mim, que uso placa de captura e faço live pelo computador, a câmera do Playstation me ajuda bastante, entendeu? Eu posso me comunicar com meus amigos na pare, com áudio aberto em jogo, que ela vai me ajudar bastante, entendeu? Eu acho que até tem o comando de voz dessa câmera, sabe? Para o inglês, acho que para o português não tem. Mas isso é um ponto que para mim não me interessa, entendeu? Eu sou bem sincero. Então, na época, né? Eu comprei a câmera com foco em fazer live, né? Eu comecei com a câmera para fazer live por YouTube e tal. E a câmera me ajudou bastante, tá ligado? Comunicar com o meu público, né? Com a minha galera. Comunicar com o meu público, entendeu? Então, é bem interessante, né? Se você quer ter uma webcam, né? Comprar um PC, uma placa de captura, é um investimento alto, né? E para quem está começando, né? Às vezes não vai ter um retorno, entendeu? Eu faço realmente porque eu gosto de live, entendeu? Me sinto bem jogando, streamando. Hoje em dia, isso virou moda. E é legal, tá ligado? Eu peguei prazer nisso aí, entendeu? Hoje eu estou com live mais voltada para a Twitch, né? Então, se você é novo aí no canal ou se você já está há bastante tempo e às vezes está... Às vezes não pega uma parte do vídeo que eu falo, né? Que eu estou fazendo mais live na Twitch, né? Eu estou fazendo mais live na Twitch. O YouTube sinto que foi colocando-se mais em vídeos, sabe? Vídeo de busca das pessoas, né? Galera, busca aí um vídeo e tal. Então, o YouTube para mim é mais para vídeos hoje, sabe? Vou fazer live sempre, né? Mas o meu foco está mudando sim para fazer vídeo, sabe? Eu acho que a Twitch funciona melhor para live, entendeu? E o Playstation, né? Ele te dá essa opção de fazer live para Twitch e o YouTube, né? Mas o assunto aqui é câmera, né? Eu acabo desviando um pouco o assunto, né? Mas eu sei que quem procura câmera procura informações de streaming na maioria dos casos, né? Então, outra vantagem que eu acho que é da câmera, né? Eu acho que... Além de você poder utilizar ela como microfone, né? Você pode utilizar ela como microfone. Se você tem um headset, por exemplo, que não tem um microfone, a câmera te serve como microfone, entendeu? E... Você pode jogar um Just Dance, né? Ou alguns jogos assim que eu acho que interagem bem com a câmera. Estou apontando aqui na câmera, tá ligado? Está ligado? Vamos ver se eu vou aparecer aqui na câmera. Eu não tenho certeza, mano. Mas esse jogo aqui eu sei que em alguns momentos a gente aparece dentro do universo do jogo, tá ligado? Pela câmera. Essa câmera ela te procura, mano. Ela tem um... Sabe? Ela tem um negócio assim que ela te encontra. Se você aperta localizar o rosto, ela vai circular em volta do teu rosto, tá ligado? Ok. Sim. Vamos confirmar aqui. Então, galera, outra coisa que essa câmera é muito útil, é... Para quem quer ter uma realidade virtual, né? Você... Se você já tiver a câmera, você com realidade virtual, você não precisa comprar de novo, né? Porque para você usar a realidade virtual, você precisa da câmera, entendeu? Não tem jeito. Quer usar a realidade virtual, precisa da câmera, certo? Então, tem alguns jogos aí que interagem com a câmera, né? Sem a necessidade da realidade virtual. Mas eu acho que para jogo a maioria é para quem tem realidade virtual. Com exceção de Just Dance. Ó, aponta na câmera aqui, tá ligado? É um jogo... Eu não sei se funcionaria legal para quem não tem câmera, tá ligado? Eu vou apontar nos outros aqui, para nós ver. Beleza. Vamos dar um rolê, filho? Bom, deixa eu fechar aqui, né? O jogo é interessante. 0%, nem joguei ele direito. Só iniciei aqui mesmo, para vocês verem. Tem esse jogo aqui, né? Da câmera, que tem uns robozinhos, que você interage. Que eu acho que é bem legal também, né? Dá um prazer momentâneo ali, né? É curto, eu acho que é a experiência que você tem com isso aqui, mas ele te dá uma imersão aí da câmera, né? Mas, galera, resumindo. A câmera realmente vai atender bem você, se você quer fazer live, se você quer ter um realidade virtual, você precisa da câmera. E se você quer jogar um Just Dance da vida, ou ter alguma imersão com alguns jogos. Esse ali é um caso que o jogo interage com a câmera, né? Você aparece no universo do jogo. Eu não sei se tem mais jogos que você interage dessa forma, entendeu? Mas, é isso que eu tinha para falar para vocês, entendeu? Vai te atender bastante. Outra coisa que dá para você usar a câmera, aqui no ShareFactor, né? Por exemplo, você pega e grava ali um vídeo, né? E depois você quer editar o vídeo. Mas daí você gravou o vídeo, mas não estava a tua imagem. E você quer depois aparecer, fazendo um comentário. Com o ShareFactor você consegue gravar, né? Um vídeo sobreposto em cima de uma gameplay que você gravou, entendeu? Então, vai te atender nesse ponto também, entendeu? E o ShareFactor, galera, tem uma função bem legal. Eu vou falar a verdade. Eu queria que tivesse uma versão para o Windows, porque tem uma função bem bacana aqui, sabe? Eu acho bem top esse software aqui, sabe? Até estou gostando de... Eu só acho triste, né? Que o PlayStation é um pouco complicado para conectar o microfone nele, sabe? Mas, ainda assim, você consegue ter... Essa possibilidade, né? De adicionar a tua imagem ali depois que você já gravou o jogo, né? Você pode fazer um comentário por cima, entendeu? Então, acho que o mais importante também, né? A galera sempre tem dúvida, né? Sobre as duas câmeras do PlayStation, né? Se tem muita diferença, né? De alguma delas, né? Eu acho, assim, que não. Não tem diferença nenhuma, né? Eu tive as duas. Eu tive o modelo antigo, agora tem o modelo novo aí, né? Minha antiga eu vendi. Na época eu não estava usando, mas senti falta, assim, pela questão de conversar com meus amigos na party, né? Enquanto eu estou streamando pelo computador. Às vezes estou jogando um jogo junto com eles, né? E eu tinha que ficar adaptando aqui um microfone P2, mano. No controle. E meu headset até dá para fazer isso. Eu posso conectar aqui um P2 aqui e aqui e USB no computador. Ele dá essa opção. Mas fica uma cabalhada aqui, né, mano? Eu já não curto. Tem uns microfones que eles também vendem. Que você pega e pluga aqui, sabe? Fica aqui, ó. Não sai daqui, tá ligado? Ajuda também. Só que a câmera, né, ela já tem o microfone. Então você vai conseguir conversar com os seus amigos, né? Pelo microfone da câmera e também streamando pelo computador. Quem faz live, usa placa de captura, sabe que é interessante a câmera nesse ponto, né? Mas não que R$300 vale o investimento, né? A câmera, para mim, ela serve em outras áreas aqui em casa, entendeu? Então, Just Dance, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas para mim ela tem outras serventias também. E às vezes eu faço live para a Twitch e eu uso a câmera do Playstation, eu transmito direto do Playstation, né? Então, sem problema, né? É um quebra galho bem legal para mim, né? Eu tenho placa de captura e tal. Mas, para quem está começando no YouTube, eu sei que é difícil, né? E às vezes a pessoa tem um computador, ele tem um videogame, né? Hoje em dia é meio complicado, né? Você comprar bastante coisa, né? Então, eu acho assim que o Playstation te dá uma opção muito boa. Você consegue fazer live para o YouTube, você tem um software de edição, a câmera vai te possibilitar aparecer para o seu público, conversar com eles, gravar seus vídeos, né? Como eu disse, você pode gravar uma captura, depois gravar uma imagem da câmera sobreposta no vídeo, né? Então, você, com a câmera do Playstation, você tem muitas opções. E tem um software de edição aqui, né? O que é bem interessante. Então, o Playstation te dá make completo, mano. Você pode fazer live, tem câmera, tem tudo, né? Claro, você comprar algumas coisas à parte, isso aqui é de graça, software de graça, né? Share Factor, só ir lá em aplicativos e baixar, né? Alguns jogos tem imersão com a câmera. E no realidade virtual, todos os jogos, eu acho que depende da câmera mesmo, sabe? Todos, eu acho que sem exceção, sabe? Mas aí, deixa aí, galera. Deixa o seu comentário, né? O que você achou do vídeo? Eu acho que, às vezes, a gente perde muito ponto enrolando, falando de outras coisas. Mas eu tentei trazer para vocês, assim, realmente aquilo que eu acho que é bem importante vocês saberem, sabe? Mas, se você gostou, deixa o like. Se não gostou, né? Deixa o dislike ou deixa o seu comentário, né? Mas o like ajuda bastante, né? E é isso aí, galera. Beleza? Vou ficando por aqui. E vou responder vocês aí no comentário. Valeu!